E por fim, eu te peço, você conhece alguém que mora em Brasília, que tá morando aqui no Distrito Federal nesse momento? Liga pra essa pessoa, pergunta se ela tá bem. Porque, gente, tá difícil ficar bem aqui em Brasília, com a quantidade de fumaça que a gente tá respirando no ar, por conta dos incêndios que estão acontecendo, principalmente um incêndio muito grande, que tá ainda rolando no Parque Nacional de Brasília, além do fato de que a gente tá há quase 150 dias sem chuva, uma estiagem gigantesca, realmente, que tá fazendo a gente sofrer muito em relação à qualidade de ar, pra gente dormir, pra gente fazer coisas básicas, como subir um lance de escadas. Você imagina, se você... A gente não tá podendo botar a câmera pro lado agora, mas aqui a gente tem uma visão bem alta da cidade, que a gente tá no 15º andar, realmente a cidade tá tomada de fumaça, algo que, realmente, nesses 15 anos que eu moro aqui em Brasília, eu nunca tinha visto. E eu nunca tinha visto também o vídeo que a gente vai passar daqui a pouquinho. Esse vídeo foi filmado por uma leitura do Metrópolis, ela cedeu o material pra gente. E a gravação foi feita lá numa vegetação que fica atrás da antiga rodoferroviária, que é uma rodoviária que funcionava aqui, e hoje em dia ela não funciona mais. É uma área ali que fica perto do viaduto Ayrton Senna. Quem mora aqui em Brasília sabe muito bem do local que eu tô falando. Mas mesmo que você não more, quando você vir as imagens, você vai entender a gravidade da situação. Vamos mostrar aí pro pessoal, pra gente ter essa ideia. Olha a altura das labaredas. Olha a altura das labaredas. Aí, ó, atrás da rodoferroviária. Que coisa amorosa. É isso, a gente tá, como eu falei, tá amargando a qualidade do ar de forma realmente insalubre. A dificuldade, inclusive, de dormir, dificuldade de respirar, os incêndios continuam. O Metrópolis tá acompanhando de perto essa situação traumática aqui em Brasília. E qualquer novidade, como sempre eu gosto de dizer pra você, é só você acompanhar o metrópolis.com. E aí